Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma aula de língua portuguesa. E nessa aula de hoje, nós já iremos começar a executar as atividades complementares. E a nossa primeira atividade complementar, ela baseia-se no texto Uma Noite Tenebrosa. Esse texto, ele não está no livro de vocês, tá bom? Então eu vou ler hoje a primeira e a segunda parte dele, que eu estou aqui com o meu notebook na frente, com o texto para eu poder ler. Então, vocês vão ouvir a história, vão prestar bastante atenção para responder as atividades que estão nas páginas 84 e 85, tá bom? Então, vocês prestem bastante atenção que eu já vou começar. Uma Noite Tenebrosa, parte 1. Todas as noites... Gente, se vocês ouvirem um cachorrinho latindo ao fundo, é porque tem uma vizinha que está com um cachorrinho pequeno e ele passa o dia inteiro chorando. Não sei o que está acontecendo, mas qualquer coisa, desculpem, viu? Então vamos lá para a leitura. Tenebrosa Tenebrosa E, embora já fosse um caminho bastante familiar, a mulher não podia evitar um arrepio involuntário ao percorrê-lo, depois de cada dia de trabalho. Gastão Silvestre, patrão de Margarete, tinha muitas manias. As mais incômodas dela era justamente não querer instalar luz elétrica em casa, a última e mais antiga da rua. Naquela noite, em especial, ia cair uma grande tempestade, avanciada por trovões e relâmpagos ameaçadores. E Margarete se apressou o mais que pôde em terminar logo sua tarefa doméstica. Andava assustada ultimamente. Mas, na cidade, quem não estava? Para a empregada, que quase nunca saía de casa, a culpa era do rádio de pilha, que descrevia com todos os detalhes os horríveis assassinatos que aconteciam há alguns meses. Sempre em noites escuras e tenebrosas, como aquela. O último corpo foi encontrado na represa, comentou Margarete com a patroa, na hora em que servia o jantar. Então, aqui nós finalizamos a primeira parte, agora eu vou começar a segunda parte da história. Era homem ou mulher? Perguntou Marta Silvestre. Isso não deu para ouvir. O som do rádio estava ruim. Aumentava e abaixava a toda hora. Pois, diga ao senhor Silvestre que deve trazer pilhas novas da cidade amanhã, sem falta, quando voltar para o almoço. Recomendou Marta. Margarete olhou a patroa, sentada numa das pontas da mesa. Depois, virou-se para a outra ponta, repetindo. Dona Marta está pedindo para o senhor trazer pilhas novas da cidade amanhã, quando vier almoçar. O senhor Silvestre não olhou para a mulher, sentada bem ali na sua frente. Concentrando-se em Margarete, respondeu. Diga à madame que o corpo encontrado na represa era de mulher, uma mulher jovem e sem identificação. E já que ela está tão interessada em detalhes mórbidos, diga que a mulher foi estrangulada, ficou com a cara roxa, olhos saltados e meio palmo de língua para fora. Terminou a frase, chupando a sopa na colher com um ruído desagradável que sua mulher detestava. Margarete virou-se para a outra ponta da mesa e repetiu a frase todinha, sem parecer espantada. Na verdade, para ela, isso era perfeitamente normal e acontecia há muito tempo na casa dos Silvestres. Mais precisamente há dez anos, quando Marta se zangou e deixou de falar com o marido, mandando recados por meio da empregada. Após o jantar, Margarete trouxe o café e colocou no meio dos dois. Depois saiu em silêncio. O casal não ia mais falar até amanhã do dia seguinte. Margarete se enrolou no casaco de lã grosseira e, agarrando o lampião aceso, saiu pela porta da cozinha. Um vento frio e úmido soprava lá fora. A empregada olhou para os lados, procurando escutar qualquer ruído estranho. Um uivo de cão veio de longe, comprido e agudo, como um malagouro. Muitos outros cães responderam ganindo, de vários pontos da escuridão. Margarete correu até a garagem pelo caminho de terra batida. A porta estava entreaberta e gania com o vento. Crenque, nhenque, crenque, nhenque. A velha empregada empurrou-a com o pé e prendeu a tranca por fora. Rapidamente, sem soltar o lampião, a luz fraca balançou, desenhando formas assustadoras pelas paredes rachadas. — Deus me ajude! Estou ficando nervosa com todo mundo nessa cidade! — gemeu ela. Margarete correu para o seu quarto, enfiou-se entre as cobertas, tapou os ouvidos com a grossa manta e tratou de apagar da mente as imagens assustadoras. Cansada, o sono veio depressa. Meus amores, e assim termina o nosso texto de Stella Card, de 1987. É um texto bem antigo e ele retrata uma história bem assustadora, não é? Eu tenho certeza que vocês não ficaram com medo, porque esse tipo de noticiário está na nossa vida o tempo inteiro, né? Esse tipo de coisas horríveis que acontecem. Então, por meio da literatura, nós estamos trabalhando esse tipo de assunto. E aí, cabe a você agora responder as atividades que estão lá na página 84 e 85, com base na leitura desse texto. Está bem? A nossa aula por hoje é apenas essa. Espero que vocês possam até aproveitar um pouquinho para rever outros conteúdos que já foram trabalhados, né? Nessa atividade vai ser abordado alguns conteúdos. Então, observem bem, aproveitem esse momento para relembrar os conteúdos que foram trabalhados, tá bom? Então, beijinhos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!